Vou pegar meu sabonete Cadê? Cadê meu banheiro? O que que aconteceu? Eu tava tomando banho O que? Ei, vocês, olha pra lá, meu filho, o que que tá acontecendo? Eu tava tomando banho, quem que fez essa palhaçada? Aparece aí agora, não tem graça nenhuma isso aí, não Ai, que que é isso? Isso não é um desafio, eu não tava em desafio em um bloco Por que que? Meu Deus do céu, não tem como eu me vestir aqui Ai, tá, pelo menos Eu tô sozinho, tá, só preciso pegar um bloco aqui E aumentar isso aqui, e sei lá Grafitar uma armadura, boa, é uma boa ideia Ai, meu Deus do céu, o negócio é de item O suficiente pro grafitar uma armadura, como é que eu vou fazer? A mais fácil é de couro, né? Aí tá saindo meus blocos tudo pra lá Meu Deus do céu, vou colocar outro bloco aqui Pronto, não acredito Certo, credo Olha pra lá, olha Ah, não, não, não Eu não posso olhar pra lá Eu não posso olhar pra lá Foi você bem feito, caiu contra você Por que que você fez isso? Não foi eu que fiz isso não, eu tava tomando banho Ah, fui eu, eu tava bem na minha banheira Cheirosinho Inclusive, não, você tem banheiro Porque eu tava passando Tava na minha banheira, tava na minha jacuzzi E você? Não foi eu que fiz nada disso não Foi obra sua Ai, meu Deus do céu, tô perdendo Eu aposto que foi você Ah, eu não vou ficar tampando não Vai ficar tampando você, vai parar de parar Ah, eu vou ficar tampando não, ó Você para aí, você vem de graça não Opa Eu preciso aumentar o bloco, pera aí Vamos aumentar Amigo, ó, ó Se não foi você, eu vou te passar a minha ideia A minha ideia é o seguinte É tentar pegar um bloco E conseguir fazer uma madura, entendeu? Eu vou tirar as minhas mães daqui Muito bom Ok, foi Me ajuda aqui, né? Não dá A gente tá estado Tá desocupada Nós está estado crítico, eu também Tô acabando o bloco Ah, porque você é de outro mundo, né? Você tem quatro braços Eu preciso daquele baú, sei lá Viu uma madura, alguma coisa pra segurar Isso aqui não dá Foi ele Eu tenho certeza que vai ser testa Nossa senhora Pela boa de Deus Que raza é isso, meu filho? Pai, pai, pai Que que é isso? Não fui ele, não fui ele Se você tá querendo comprar um Minecraft original Você está no vídeo certo Eu vou mostrar pra vocês uma forma 100% segura De ter um Minecraft original Vem comigo Eu vou estar mostrando pra vocês A Rei dos Coins Basicamente uma loja confiável Onde você encontra várias coisas Além de Minecraft Outra coisa muito legal É que se você é cliente Você ganha 13% de cashback Ou seja Quando você faz essa compra Você vai receber de giro de volta E você pode comprar qualquer outro produto da loja Tá esperando que adquira agora seu Minecraft Pra você poder se divertir E também jogar com seus amigos O link tá na descrição desse vídeo Corre lá e aproveita Que foi eu não Foi eu não Não foi eu Mas não foi quem então O pegaste... Presta essa faixa aí Ah, eu pegaste... O pegaste essa faixa aí agora Presta essa faixa aí agora Presta essa faixa Eu tava tomando... Então foi quem então, Valpava? Quem que foi então? Eu acho que de todas as pessoas do mundo Eu acho que essa aí seria... Um baú! Amadora! Não tem... Não tem... Não, cara... Nossa, eu quero sair daqui! Eu só quero uma carça também Eu só queria umas calças também Eu só quero uma carça também O negócio tá aquele tipo de rir Não achei graça nenhuma Quem... Eu quero saber quem é mais... Engraçadinha... 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 Quem fez essa pegadinha pegou pesado, viu? Tá ferrado comigo... Ah, eu descobri... Quem tiver velho só aí tá ferrado... Happy to Minecraft... Happy to Minecraft... Happy to Minecraft... Tira aqui! Por que tá só... Nossa! Não olha... Não olha... Ele é com vergonha! Amigo! Amigo! Levanta o pescoço aí rapidinho Não vou levar o pescoço não Não vai ver nada não Levanta a cabeça aí, você pode ver um pouquinho Levanta! Anda logo! Olha pra cima! Amigo, nós já vimos esses peitão espeludos aí É! Olha pra cima aí! Olha pra cima agora! Nossa! Eu vou te derrubar, não forra! Olha lá, Gui, dá pra ver o El Dourado lá escondido O El Dourado fica no meio de uma floresta, né? O El Dourado é... O que foi? Vou fazer a ponte assim, ó Tive uma ideia Perfeito! Ó, gente, a minha roupa é agora daqui Aqui, deixa eu me mudar mais um minuto Aqui eu tô no meu canto Nossa, ainda é fio? Aqui eu tô no meu canto E ninguém vai me tirar, hein? Amigo, usa isso aqui no Void Meu Deus do céu Ó, gente! Água? Água? Oxi! Ah, se ele é rico, ele tem... Ah, trouxe água junto! Vira pra lá, pelo amor de Deus! Vem, dele, pode! O que que tá acontecendo? Meu Deus, sai daqui agora! O que que tá acontecendo? Por que que não? Eu tô tomando um monte de piscina Se não foi nenhum... Ou não, de banheira Se não foi nenhum... Fala, Gui! Eu não aguento muito! Você não ouve, sai daí! Eu vou tampar, tô! Ah... O que que tá acontecendo? É demais de boa... Ah, gente, é melhor ficar daquele jeito que aquele ali Eu também... Ah, ficar pra vocês Muito melhor! Ah, eu não aguento ficar me tampando, não! Ninguém vai me zoar, não, eu, hein? Ah, ó, na moral! Eu também! Você tá mais desprevenido assim do que desse jeito Assim... Você não acha, não? Quê? Você tá mais desprevenido assim do que desse jeito Não, vou arriscar! Assim... Amigo, se tampa e testa Eu tenho um pouquinho aqui de esponja E que vocês entendam o que é? Esponja? Eu lá quero a esponja E o Zadaçu! Eu da venho que eu chegue em casa Vou tomar um banhozinho aqui na minha canjá 落aton Ok, tá me tapar Não, essa esponja eu não quero, não! Ну aqui, Galinha! Amigo, eu tenho que ser animadinho Vai, Galinha! Eu acho que você era porquinho Como que é? Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, mas deixa eu abrir minha... Olha que cheio de caatinga, que cheio horrível. Que cheio de caatinga, que cheio de caatinga. Que cheio de caatinga, que cheio de caatinga. É o Stan, não sou eu não. É o dourado ali. Você deve comprar shampoo em dobro, né? Vai cuidar desses cabelos. Você tá dizendo que eu uso shampoo, é? Ué, eu tô dizendo que você usa shampoo. Ah, tudo bem. Agora dá licença, estamos de perto. Faz isso aí, agora quebra isso aqui. Pronto, agora dá pra saber qual que é. Não, se quiser quebrar ali, ó. Aí, ó Pedro, funcionou. É, mas eu vou ficar aqui, tô com vergonha. Ô Gui, ô Gui. Se você quiser continuar quebrando aqui, acho que você tem que quebrar... Quebrar aqui, ó. Pode ir quebrando aqui, ó. Não vou falar nada pra esse menino. Alex... Por favor. Dá uma espada. Meu pé, meu lindo pé. Não! Me aguento de... Não, 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 não! Ai, que Deus! Ai, que Deus! Ai, que Deus! Ai, tá de boa. Jesus Cristo. Eu não vou fazer o primeiro aparecer pra ela ver, não. Vai falar que sou eu. Tãozinho, fala alguma coisa. Eu vou ficar aqui, Deus escondido. Fala o quê? Se ferrou. Ai! Não, meu filho! Que que é isso? Meu Deus. Mas que pouca vergonha, Tãozinho, mas eu tenho vergonha na sua cara. Não me vê. Meu Deus. O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Foi tudo o Stan, Liza. Culpe ele. Que, meu Deus, ele tá doido! Você acha que ia fazer isso? A gente pra vir pra um bloco, sozinho, faz alguma coisa! Por que que a gente deu sem roupa? A gente fez armadura! O Stanzinho tá precisando de uma gilete. A gente tá precisando de fazer alguma coisa. Ai, pelo menos... Pedrão do céu! Ah, não! Agora... Agora... O que 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 tá acontecendo? Foi tudo com poder aqui, ó. Foi tudo com você aqui, ó. Usem bloco, se esconde. Olha pro lado bom. Ela tava saindo do banho. O lado bom se escondendo. Eu vou ficar fora do bando. Pedro, o que 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 tá acontecendo aqui? O que 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 tá acontecendo? Sobou pra água. Não vou ficar de fora disso, não. O que que aconteceu,orry? Eu não sei, de repente eu apareci aqui. Eu tava tomando o meu banho, cantando a musquinha, sabe? Vai ir? Agora ninguém me vê aqui, hein. Tuuu tu 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 tu. Caminho. O que? Sai pra lá! Sai, sai! O porquinho, passa daqui. Gente, vamos fazer um slito? Dá pra você sair daqui? Mas que fortaleza é essa? Eu tive uma ideia. Sai! Fecha aí. Calma aí, fecha aí. Sai, Estão! Desculpa! Vocês se invad... Não é possível roubar o meu lugar. Coloca a plaquinha onde vocês estão, porque tá meio bagunçado, eu não sei. Ó, eu vou fazer um banheiro pra eu tomar banho. Já tem um ali, já. Você vai tomar banho com o Quiago, aqui? Fica aí na minha casa! Tá parecendo o banheiro do Shrek! Ainda bem que hoje é sexta-feira. Sai, sai, sai. Olha, isso aqui é o lugar das meninas, vocês não entrem aqui, tá? Tá bom, fica tranquila. Ó, caso aconteça alguma coisa com isso aqui, ó. Pode ir. Oxi, casa do Pio. De nada. A plaquinha aqui, Gui. Não, dia, tá... Aqui é em Mumu 2. Olha a plaquinha aqui. O quê? Aqui, ó. Casa do Pio, sai daqui. Toma banho aqui, toma banho aqui. Tem a banho aqui. Gente, tá de bom, eu tirei a toalha. Ah, as meninas também. Por que que elas são nuvezinhas ou só essa coisa horrorosa aqui? Apenas garotas. Eu sou anjinho também, eu quero minha nuvezinha. Você é o quê? Ela não olha... Você disse o quê? Eu sou anjinho. Mas tudo bem, Issa? Tudo bem o quê? Eu sou anjinho. Gente, se dá todo mundo aqui, quem fez essa palhaçada? Foi você, Gui. Foi você, Gui. Foi você aqui, ó. Lá foi a data do meu banho lá. Foi você aqui. Foi você aqui, ó. Será que foi o esguilo? Será que foi o esguilo? Ah, sai pra lá. Ai. Ninguém dá cego. Não, essa esponja tá... tá pod. Mas, ô... Deixa eu tomar meu banho? Casa do Pio. Casa do Pio. Pio. Ah, peraí, não posso entrar aqui não. Socorro. Estraga dessa casa. Tô construindo. Caso você precise. Porra. Sei lá, Pat, ele é porra. O que é isso? É um portal? Pra algum lugar? Não sei. Calma, tá em processo. Gente, como é que faz? Eu ainda precisava de vaca pra gente pegar a couro e fazer armadura, né? Eu vou ficar custosinha aqui. Vocês se virem. Na super... No paredão? É, o super paredão. Eu prefiro o banheiro do chuveiro. O que é a sua casa, Gui? Cadê? Cadê? Ah, eu sou... Tá fazendo um banheiro? Não, é minha casa. Só que a gente tá chamando de banheiro do chuveiro. Você mandou sua namorada sair daí? Né? Vocês. Ah, sei não. Tá se adaptando. Vocês acham, gente? Ó, eu também acho. A Inca falou... Ah, ele sai daqui. Absurdo. Absurdo esse tipo de namorada de hoje em dia. Ó. Gente, vamos fazer um jardim. Frioto. Jardim? Jardim? É que ela tá sentindo como se fosse o início do mundo. Jardim. Ninguém inventou roupa ainda. Jardim do Eden, realmente. É. Ele tá no início do mundo. Ninguém... Ele tá tipo no aumento das cavernas, literalmente. Mas você... Ah, eu nunca lembro! Daqui a 20 anos ele termina na casa. Já tá pronto, já. Já tá pronto. Já percebeu que você tem uma pessoa de fachadas? Ele sempre faz a fachada. Ele sempre faz a fachada. Deixa eu ver. Ah, tá aumentando. Tá aumentando. Eu fico pra depois. Tá aumentando. Tá ficando equilibrado. Sai da minha casa, faz o favor. Ninguém pode entrar aqui. Ô gente, alguém morre só pra ver se desaparece daqui. Ninguém pode? É você. Ninguém pode ir atrás? Não, não, não. Vou morrer não. Ninguém pode ir atrás? Mica, faz o teste, obrigado. Não, não, não. Pode entrar, desculpa. Ela vai voltar? Quem? Quem? É a sua namorada, ela morreu pra sempre, amigo. Quê? Que que você fez com ela? Eu perguntei se... Se alguém podia pular no void. Ela pulou. Que? Olha lá, não tem o que fazer não, gente. Que? Ai, tu veio... Mica! Ai, que dronco, ele me viu. Vem pra cá. Poxa, eu ia trollar ele. Sem graça. Aí, agora vocês vão embora. Eu, hein, ouvido aguçado. Quem que mora aqui? Ah, tá. Não é, amigo? Amigo, posso morar aqui? Sua casa é de um minutinho. Para! Que que foi? Meu Deus, não deixa em paz. Calma aí, a gente resolveu umas coisas pendentes aqui. Pera aí, vai morar todo mundo em duplinho aqui sozinho? Ele não tem casa. Não, mas quem tá morando sozinho, você tá na grade. Pela... Ah, mas tá! Achei que eu só leio ficava junto lá. Mas grana, não me deixa resolver minhas coisas pendentes. Não, ele não é civilizante, o Zedagrade. Para! Ele é o Zedagrade. Todo mundo tentando fazer uma casa coberta com sal. É, o Zedagrade. O Zedagrade de vidro. Calma. Não, de vidro mentila. Deve ser. E aí, você raciocina o sal? É, era pra tampar aí pra ninguém me ver, mas aparentemente não funcionou. Gente, eu quero descobrir quem que fez essa palhaçada. Eu também quero descobrir. Eu acho que foi o Gui, ele que arranja a gente pra... Mas dá pra tomar meu banho e ela ia ficar despido e ver de vocês? Eu tava fazendo meu skin care. Ai, que legal. É. Eu nunca fiz. E eu só consegui passar zero. Nem terminei. Eu nunca fiz. Você já fez, amigo? Essa cara de ótima qualidade aqui, olha. Eu sempre faço skin care sozinho também, né? Eu não cheguei, meu filho. Ah, tá precisando fazer um Adepila Care. Olha a cara de sozinho, não tem uma espinha, porque eu faço skin care nele. Então, agora Adepila. Também eu mato, tampa tudo o peito. Ó, mas eu não falo dele, hein. Você já ouviu falar do Adepila Care? É porque ele parece um ursinho. Ah, King Kong vai se gozir, não foi a gente que lada aí. Para de falar. Estão, você não vai se defender, não? Ou é contra as verdades, não é? Ou é contra as verdades, não é? Ô, buchechu do cara redondo, fica na tua. Eu, hein. Meu filho, minha cara tá mais quadrada do que o Adepila Care. Ô, Gui. Mas não é você, não. É o outro. É que eu tô um pouco perdido. Onde que eu posso fazer minha casa, não? Vai, você vem pra cá. Amigo, você tá passando a esponja do cabelo? É assim que lava o cabelo? Não. Ué, por que você tá me topando? Não pode ter lembrado. Eu achei que era assim que lava o cabelo. Nossa, vai ficar sem de casa, amigo. O sabonete do cabelo da casa. É mesmo? Ai, querido. Eu vou ficar passando só aqui. Gente, sabe do que que eu tô lembrando? Hã? Tem um programa na TV que tinha uma mulher que ela ficava numa cerca e ela ficava certinha assim, ó. Que programa é isso? Tá pronto, Mika. Duro total! Nunca vi. Ela ficava numa cerca assim. Ô, sozinho, eu tô passando meu teatro aqui. Nossa. Privacidade. Deixa eu ver a casinha. Ah, olha aí, olha. Reservar. Ô, com quem que eu vou morar? Que legal. Amigo, você é um cavaleiro. Você foi o top daqui, o único que presta, tá? É. E ele deixou a janela pra cama aqui. Deixa eu morar com alguém. Não, esse caso, se eu precisar. Se precisar conversar, tem alguma coisa, pelo menos. Ai, dá pra você apertar no shift, ó. Deixa eu morar com... Ai, eu tinha uma ideia melhor. Deixa eu morar com você, Pedro. Não, sai fora! Deixa eu morar com você. Jesus, te gosto de ficar com o zé da... Eu te presta uma esponja pra ele, ó. O zé da esponja. Ó. Rala! Ai, o quarto da Mika, que susto. Olha o jardim, velho. Ô, então, você tá me tampando aqui. Tô aqui, ó. Vem cá. Você é melhor ainda. Agora você pode falar daqui, ó. Perfeito. Aqui, ó, Gui. Agora a comunicação é daqui, viu? Ô, Sal, tá fazendo o que tal? Gente, parecendo que a gente tá no lugar de crime. A gente vai embaixo na cortinha. Não, eu tô fazendo o que tal, não. Tô fazendo o meu quarto. Aí abre o que você quer. Ô, Sal, fala o que tal. Entrega. Tá grudando pro meu marado. O quê? Ô, Sal, eu tô fazendo o que tal na minha casa. Não, eu tô fazendo a minha... Eu tô fazendo a minha casa. Ah, então desgruda. Não vai ficar aqui do lado, não. Ô, gente, não foi assim que a primeira civilização do mundo começou, entendeu? Tem que ser mais equilibrado, mais comunitário. Não. O que se a gente fizer uma calça? Tá estragando a minha calça. Mas essa é a minha intenção. Eu queria fazer uma criação de vacas, mas ninguém me deu ouvido. Criação de vacas? Aham. Vamos fazer de, sei lá, de madeira. Ah, fazer armadura de madeira. Armadura de madeira. Aham. Sal, você podia tá usando isso aqui, ó. Nós não estamos usando. Como é que você anda com uma calça de madeira? Não. Agora eu vou ver a minha casa aqui. Andando, é. Ah, justifica sua resposta. O Salo mora junto com a galinha. Ele não está sozinho. Cadê esse tanque? Ele sumiu. Só ela suporta. Se você quiser conversar com ele, é só na janela. Gente, eu tô tomando banho da letra! Eu tô tomando banho. Ele falou que não era pra deixar ninguém entrar. Mas aí não era pra falar. Mas ele falou que não era pra ninguém entrar. Tá bom. Não vou descer. Casa do Salo, banheiro e casa. Tu, 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 tu. Uh! Que coisa feia. Entrar na minha casa, invadir minha privacidade, sai! Ela tomando banho de qualquer água. O guspe da galinha. Para! Por que você tá pelado? Ai, misericórdia. Ô, seu palhaço! Por que você tá pelado? Ô, não aguenta o básico aqui, eu! Ô, Gê, Gê! Vocês aprenderam a lição? Aprendemos a lição? Foi você, maguinho. Todos me chamam de bachutinho, não é mesmo? Mas, peraí, ninguém te chama de peladinho, meu filho. Não faz sentido. Eu não quero saber. A próxima vez que me chamarem de bachutinho vai ser pior. Peraí. Tá bom? Desculpa. A gente vai voltar pra casa? Deixa eu ter roupa agora. Vai voltar pra casa sim. Pelo amor de Deus, devolve a gente. Então vai, vai, vai. Transforma, a gente volta pra casa. Gente, olha lá. Você vai voltar pro chuveiro sim. Tchau.